Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou fazer uma faxina aqui na minha cozinha de dentro. Agora tá faltando mostrar pra vocês como eu limpo a cozinha de dentro, o banheiro e o quarto da Eduarda. Mas eu vou por partes, né? Cada dia eu vou limpar um cômodo. Eu vou mostrar pra vocês como eu limpo e os produtinhos que eu uso. Quem sabe, de alguma forma, possa ajudar você aí com alguma dica, né? Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! O fabricante orienta que pode ser lavado na lavadora de 11 quilos pra cima. Como a minha é de 12, então eu sempre lavei ele aqui e não tive problema nenhum, né? Ele é bem maneirinho, olha, ele é igual cobertor. Então, eu uso sabão em pó. Eu gosto de despejar ali dentro mesmo, né? Uso um pouquinho de... Desse alvejante sem cloro, que eu já mostrei pra vocês. O segredo desse tapete é o amaciante, porque ele é de pelinho, tá vendo? Olha. Então, você coloca o amaciante, aí esses pelinhos ficam todos soltos, fica tão bonito. Depois de seco, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar duas tampinhas, vai ficar bem cheirosinho. E eu coloco também... Vou fechar, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de álcool em gel aqui dentro, ó. Só um pouquinho. Porque daí fixa o cheiro do amaciante, né? Aí, eu vou colocar no nível alto de água. Nesse aqui, ó, edredom e cobertor. Porque é a mesma função, né? Vou ligar e automaticamente, ele vai cair no duplo enxágue, né? Pra enxaguar bem. E aí, vou terminar, vou deixar fazer o processo. E aí, eu 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 vou deixar fazer o processo. Se inscreva no canal 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 Um grande beijo E aí